Para mudar a medicina brasileira, precisamos eleger parlamentares realmente comprometidos com os médicos para que possamos ter uma frente parlamentar da medicina forte e atuante. Diminuiu muito a qualidade da formação médica. Tem escolas que não tem a mínima condição de formar ninguém. Muitas vezes por professores não qualificados e na hora da prática eles querem usar a própria estrutura do governo, a própria estrutura hospitalar pública, que já não tem condições de manter nem os residentes das universidades públicas. Então, diminuiu muito a qualificação do médico porque ele realmente não tem o acompanhamento, principalmente, dos seus instrutores dentro dos hospitais. Essa é que é a verdade. Me chamo doutor Virlande da Luz. Eu sou médico há 35 anos. Eu sou médico há 35 anos.